E aí Começa até lá Pula isso aí que isso aí dá dano Pula, pula, ah, mas eu falei pra pular Eu pulei, mas o pulo dele é um gayzinho também Então, seguinte Ah, agora tem as portas ali, né? Só sobrou aquelas... Pulei, não pulei Aquelas ali embaixo que eu falei que ia entrar É, né? E essa porra aí? Tá fechado também, né? Por que o bicho não tá lá atrás de uma dessas, né? Como é que quebra essa porra? Não quebra Pera aqui que eu vou descer aí, mas... Aqui que eu falo o quê? Essa parte é foda, mano Mano, ainda não Vai se foder você E se fala, vai ficar com medo, pô Relógio, né, então Vê o que que é isso aí Ah, laboratório, cê entrou, me foda-se Nem viu o que que era o outro Ah, beleza, então Olhos de cantinho pra tela, tá aí Não, 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 não Não vale, não vale, velho Essa parte aí o bicho também aparece, mas só de longe Só pra, tipo, botar um medo Só que o jogo vai falar pra você ficar nas sombras Pro bicho não te ver Então fique nas sombras Porque nessa parte eu não tentei correr atrás dele Porque eu tava com um cagaço, só de descer aí Não sei Não gasta nada, velho, tem que ser baixo no sapo Pra aparecer Onde tem sombra? Sempre tem coisas, tá tudo na sombra E aí tem como agachar? É o conto Agora eu tô seguro, agora eu me sinto Deus Pega alguma coisa pra na mão Pega esse bapinha na mão Ah, quero ver o bicho ver Ó o barril do Chaves, mano Tá zoando Caralho Eu tô sabendo que eu tô escutando ele, mano Mas você tá escutando Eu tô escutando o nosso barato Ah, é barato isso aí Barata gigante, tá ligado? Tipo uns ratos com car... É barato o tamanho do celular nosso aí É? Vai você então aí Ó, a tela começou a fugir, ó Vai ali na luz, uma restaurada na... No HP O chão agora Ó o Meduso Cardoso Correndo pra trás das... Das barreiras, ó Ah, ele tá melhor, ele tá melhor Não é jogo de FPS não, filho Acho que se eu vim na luz ele vai querer... Na FPS? É, mas jogo de shooter Ah, não para Ele não vai aparecer, vai logo pra... Mas tá ruim de mexer a tela, tá lenta É, é normal isso aí Já é normal? É, pausa o jogo Pausa Pra... Desligar e ligar o vídeo Pausa o jogo Aperta igual E aperta de novo Parou de gravar Aperta pra gravar pausa o jogo E tenta continuar Ah, tá gravando? E você tá gravando aí também? Tá Mas aqui eu tô gravando só o que é dois Aí tem bastante coisa que... Que dá medo de continuar Mas um bicho Grava nossa voz também aí? Não Só aqui Ó, um baú... Acho que não dá pra abrir nenhum desses Não são... Ah, esse dá Viu que é balançando o mouse, né? Fica mole Isso aí... Olha ali... Isso aí é o medo Ó, não dá, não dá, cara É... Isso é o fim Ó lá Eu só quero pegar essa porra Aê Meu bicho vim Ah Você tá ligado que o resto vai jogar tudo, né? Hã? Você vai jogar tudo o resto É... Eu tô ligado que... Que vocês... Eu vou pegar... Eu vou pegar a parte que ele... Que ele começa a aparecer, é isso? Deve ser legal jogar esse aqui sozinho de novo Não, não é Não, não é Não, não acho Ó lá, você caiu Você caiu Você caiu Você caiu, você caiu Nossa Essa é Tira Uma coisa É... Seleza Seleza Isso... Tem... Tem... Um... Aquaforques. 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 That taste... That fragrance... The master's rose. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Era aqui, não sei. A gente vai pegar. Pega com a força da mente o bagulho. Vocês lêem o que aparece escrito no meio da tela? Às vezes é importante. Não, a gente não dá pra ler não. Se você tá se concentrando em ler, você morre. Às vezes, tipo, aparece na tela. Fique nas sombras. E ele com a lanterna acesa. Tá ali, bicho, hein? Ele com a lanterna acesa. O que é aí, filho? Já viu que não tem nada. A zona que você fez. A zona que você fez. Ele ignorou isso. Calma, calma. Calma, calma. Aí, tem. Tá lá. A última porta, hein? Última porta, hein? Tem outra porta ali. Certo, vai se pra cá. Todo lado. Tá trancado? Tá abrindo. Tá trancado, vai pra pra lá. Tá trancado? Vai pra pra esquerda. É aí que ele aparece de longe. Ó. Desliga a sua lanterna Pode ficar de boa Diz que se ficar olhando pra ele Sua insanidade cai mais ainda Você pode continuar ele já Ele está ali ainda Olha para o outro lado Olha se está lá de novo Devagar porque vai que ele está lá Ele está atalando tudo que me pariu Vai na direção dele Você está doido? Vai que ele tome Vai na maçadinha Vai na maçadinha Tá, não olha pra ele Ele puxa Ele ainda está lá Vai na direção dele Ele ainda puxa Ele ainda puxa Ele ainda puxa Olha puxa Não, não se que a maçadinha O que ele tem o que? Varia Você sabia a gente filha da puta? Você sabia a gente filha da puta? Fica com medo filha da puta Eu não lembrava caralho Por que? Eu não lembrava que tinha que ir na direção dele Falei, vai na direção dele Eu não quis Agora você tá com coragem? Não, tô com medo, eu tô correndo É mais fácil correr quando você tá com medo do que ir devagar É lógico A porta Não, mas não é Até aqui eu não tava abrindo Essa Então, eu acho que a partir daí Ele já começa a aparecer Pra te matar Dá uma rodada aí Eu acho que tem mais uma Uma poção Uma química por aí que você precisa Precisa de três químicas, já pelo doce Esse cara já precisa Esses bagulho que tá feliz Porra, porra Aqui não cai, é só a direita Aí, pegou a última Agora é só sair Pra onde? Pode ir embora, entra nessa porta aí Isso mesmo Isso aqui? Pode subir, escade E se mandar desse lugar escuro e assustador Ai meu Deus Temores É essa porta Ó Ó Ó Isso é pesado, hein Pesado, hein Agora você tem que voltar pro laboratório Ah, isso é aquelas químicas Ó Eu falei que ia pegar essa química Eu falei que ia pegar essa química Tá Tchau, tchau. 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 Tchau.